Gente, olha só que bonito o lagarto que apareceu aqui em casa. A espécie desse lagarto é um lagarto teiu e eu apelidei o nome dele de pirulito. Olha que lindo! Ele se alimenta de ovos, pequenos animais, frutas e ele tá aqui. Ele se alimenta de ovos e ele tá aqui. Ele se alimenta de ovos e ele tá aqui. Ele se alimenta de ovos e ele tá aqui.